Atenção, vem mais chuva por aí, viu? É, eu tenho que te falar isso. De acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, em todas as 853 cidades mineiras, tem previsão de chuva até o fim de semana, né? A Alessandra Garcia é quem tem detalhes pra gente e vai contar sobre essa previsão. Boa tarde pra você, Alessandra. Ei, Nico, boa tarde. Um excelente dia a todos, todo o pessoal que nos acompanha. Então, Nico, o pessoal pode arrumar um outro local pra poder estender a roupa, pode tirar as plantas de casa aí, botar no tempo aí pra poder tomar chuva, porque essa chuvarada deve permanecer até sexta-feira, pelo menos. Isso é o que afirma o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Na nossa região de cobertura, os vales do Mucuri e também de Aquitinhonha estão com a maioria das cidades em alerta vermelho, né? No alerta vermelho do IMET. O que isso significa? Significa que há perigo de chuvas violentas, com mais de 60 milímetros, riscos de ventania acima dos 100 quilômetros por hora e todos aqueles estragos que vêm junto a essa situação, né? Quedas de árvores, alagamentos, quedas de energia, destelhamentos, enfim. Todo esse pacote que vem junto com essa situação. Já dezenas de cidades da nossa região leste, incluindo o governador Valadares, estão em alerta amarelo. Então, o que significa o alerta amarelo? Já é um pouco mais brando do que esse alerta vermelho, mas significa que é preciso ter cautela, porque as chuvas podem variar entre 60 e 50 milímetros e ventanias de aproximadamente 60 quilômetros por hora. A tendência é que essa instabilidade atmosférica, ela continue, né? Nesse período aí que o IMET afirmou, pelo menos até a sexta-feira. E isso pode gerar essas chuvas isoladas, chuvas em determinados pontos da cidade, já em outros não, em alguns municípios ou outros não, também em formato de pancadas, né? Essas típicas tempestades de final de tarde, início de noite, que são tempestades bem características do verão. Então, pessoal de casa que vira alguma coisa de diferente, alguma rachadura, sentir que a casa ali está com alguma situação diferente, se tiver muito encharcado o solo, fique atento, procurem as instituições, defesa civil, bombeiros, comuniquem a situação para que a vida seja preservada aí. Sob qualquer risco, entre em contato com essas autoridades. Eu volto com você, Nicometes. Obrigado, Alessandro. Obrigado por ter dado o recado aí, né?